Ver as pessoas tão felizes e vibrantes e apenas vivendo a vida traz sorrisos Mas saber o destino que os espera é de partir o coração Você sabe quanto o público em geral realmente sabia sobre o holocausto enquanto estava acontecendo? Surpreendentemente bastante Tanto em escala global como na própria Alemanha Há evidências de que a ideia do holocausto era relativamente conhecida No entanto, paradoxalmente, muitas pessoas alegaram que não tinham conhecimento Da extensão total das atrocidades imediatamente após a guerra Fica até o final do vídeo, pois vamos ver detalhes sobre a extensão do conhecimento por parte das pessoas Tanto dentro da Alemanha quanto fora dela Eu tenho certeza que depois desse vídeo, você vai começar a olhar para o holocausto de uma forma diferente Pois hoje você vai compreender o porquê de hoje em dia essa enorme preocupação E não deixar que algo assim aconteça novamente Você vai ver como pequenas ações de ódio, aparentemente inofensivas Se torna algo sem precedentes na história da humanidade Muitas pessoas tendem a esquecer que o primeiro país invadido pelos nazistas Foi o próprio país deles Como disse um alemão contemporâneo na época Vocês americanos mal podem entender as condições em que vivíamos Era como se toda a Alemanha fosse um campo de concentração E estávamos ocupados por uma potência estrangeira Incapazes de fazer qualquer coisa para nos opor a eles O que uma pessoa poderia fazer contra essa poderosa organização? Ao longo da história, a humanidade testemunhou inúmeros episódios de genocídio Que deixaram uma profunda cicatriz em nossa consciência coletiva Um desses eventos que ecoa de forma assombrosa até os dias de hoje É o holocausto Que foi o assassinato de cerca de 6 milhões de judeus pela Alemanha nazista De 1941 a 1945 Ele também é o genocídio mais bem documentado da história A ideia de que uma sociedade supostamente civilizada pudesse permitir e executar tais atrocidades É algo que nos deixa perplexos e indignados nos dias atuais Para entender essa aparente contradição É necessário analisar os eventos que levaram ao holocausto E explorar o que o povo alemão e o mundo em geral sabiam na época Antes de adentrarmos efetivamente no período pré-guerra Vamos olhar para alguns números Levaremos em conta os 7 países que mais possuíam judeus na Europa Por ordem crescente em termos da porcentagem de judeus que foi morta temos Número 7 Alemanha Possui a 566 mil pessoas e estima-se que 142 mil tenham sido mortas Representando uma perda devastadora de cerca de 25% Em sexto lugar temos a França com 260 mil pessoas E estima-se que 77 mil tenham sido mortas Representando uma perda significativa de 30% A Áustria tinha 191 mil pessoas e 65 mil foram mortas Representando uma perda de 34% Já a União Soviética com um absurdo número de 2.825.000 pessoas Estima-se que 1.1 milhão tenham sido mortas Representando uma perda trágica de 39% Em terceiro lugar temos a Romênia com 441 mil pessoas E estima-se que 287 mil tenham sido mortas Representando uma perda significativa de 65% A Hungria ocupa o segundo colocado com 725 mil pessoas E estima-se que 569 mil tenham sido mortas Representando uma perda avassaladora de 78% E em primeiro lugar, como muitos de vocês já imaginavam, a Polônia Com o colossal número de 3.250.000 pessoas Estima-se que 3 milhões tenham sido mortas Isso representa uma perda de 92,3% O senso comum não conseguia entender que era possível exterminar dezenas e centenas de milhares de judeus Tendo tudo isso em mente, vamos lá Com a ascensão de Hitler ao poder em 33, medidas opressivas foram rapidamente implementadas Restringindo as liberdades civis dos alemães e permitindo detenções arbitrárias Uma das primeiras ações perturbadoras do regime nazista foi a criação do campo de concentração de Dachau Esse foi o campo de concentração que esteve em operação por mais tempo De março de 33 a abril de 45 Quase todos os 12 anos do regime nazista Esse local sombrio foi utilizado principalmente para aprisionar dissidentes políticos E outros grupos considerados indesejáveis Uma vez que o sistema prisional existente não era capaz de lidar com o grande número de pessoas que os nazistas buscavam reunir Inaugurado por Himmler, foi transformado depois num campo de trabalho Os nazistas documentaram a morte de 31.951 pessoas Embora estudiosos digam que o número de fatalidades pode ter sido bem maior À medida que o regime nazista se fortalecia O palco para o holocausto estava sendo montado E informações sobre suas intenções começaram a se espalhar Relatos de discriminação, violência e deslocamentos forçados de judeus E outras populações perseguidas chegavam à comunidade internacional Como resultado, pessoas ao redor do mundo Estavam cada vez mais conscientes da situação alarmante que se desdobrava Dentro da própria Alemanha Um conjunto de táticas controlada pelo Estado Incluindo propaganda e instilação do medo Desempenhou um papel crucial na supressão da dissidência e oposição Aqueles que tomavam conhecimento das atrocidades Enfrentavam graves consequências se expressassem suas opiniões No entanto, mesmo diante dessas circunstâncias Informações sobre o holocausto conseguiram penetrar na consciência pública Resultando em uma conscientização significativa entre a população alemã Após a guerra, testemunhos revelaram que algumas pessoas na Alemanha Tinha um conhecimento limitado da extensão total dos horrores do holocausto Isso pode ser atribuído a uma combinação do medo Autopreservação e disseminação seletiva de informações pelo regime nazista Em 1934, ocorreu uma purga bastante sangrenta conhecida como a Noite das Facas Longas Ao menos 85 pessoas morreram durante o evento E milhares de opositores políticos foram presos E na sequência, Hitler não foi apenas declarado Führer Mas também justificou os assassinatos Observando que foram feitos para proteger a Alemanha Ele autorizou a publicação de artigos nos jornais com a seguinte frase Os acontecimentos ocorridos nos dias 30 de junho, 1º de junho E prisões efetuadas no dia 2 Foram atos de autodefesa utilizados pelo Estado Ele também declarou publicamente o seguinte Se alguém me reprova e pergunta por que não recorri aos tribunais regulares de justiça Tudo que posso dizer é o seguinte Nesse momento, eu era responsável pelo destino do povo alemão E assim, me tornei o supremo juiz do povo Ordenei o fuzilamento dos líderes dessa traição E também ordenei a cauterização das úlceras dessa contaminação dos postos em nossa vida doméstica Até a carne viva Que a nação saiba que sua existência Que depende de sua ordem interna e segurança Não pode ser ameaçada impunemente por ninguém E que fique conhecido para sempre Que se alguém levantar a mão para atacar o Estado A morte certa será o seu destino No ano seguinte, não havia evidências substanciais apresentadas De que essas pessoas estivessem planejando um golpe ou qualquer ação semelhante Hitler simplesmente afirmava publicamente que sim E como resultado, elas eram executadas sem qualquer julgamento Retornando aos campos de concentração e à repressão dos dissidentes Embora algumas atrocidades fossem mantidas em segredo pela mídia O governo nazista não hesitava em divulgar as prisões e a existência dessas instalações Com o objetivo de instilar medo e qualquer tentativa de resistência Uma história super interessante surge com a atitude heroica do padre Benhard Lichtenberg Que realizava orações públicas diárias pelos judeus do país Junto com sua congregação E protestava abertamente contra o tratamento que eles recebiam Assim como contra os programas de eutanásia nazistas Mesmo diante de inúmeras advertências De que enfrentaria graves consequências E continuasse a denunciar publicamente os nazistas e suas ações Ele ignorou completamente esses avisos Em 1941, ele até escreveu uma carta ao ministro da saúde pública Leonardo Conti Exigindo que ele assumisse a responsabilidade pelos crimes perpetrados Sobre suas ordens e consentimento Alertando que a vingança divina recairia sobre o povo alemão Infelizmente, pouco tempo depois Lichtenberg foi preso e condenado a dois anos de prisão Ao ser sentenciado, ele solicitou para ser enviado junto com os judeus para o leste Na esperança de poder oferecer algum conforto a eles lá No entanto, seu pedido foi negado E ele foi enviado para o campo de concentração de Dachau Onde contraiu pneumonia e faleceu em 1943 Os nazistas pareciam ter uma política de garantir Que pelo menos representantes de cada comunidade fossem capturados Isso, aliado aos prisioneiros libertados no início Que voltavam para suas comunidades e relatavam que haviam presenciado Era eficaz em incutir medo na população conforme eles pretendiam Após consolidarem seu controle sobre o país por meio de um golpe e apoio dos militares Os nazistas perceberam a importância de garantir algum tipo de apoio público Assim, ao mesmo tempo, a máquina de propaganda começou a agir Para influenciar as pessoas a adotarem a ideologia nazista Utilizando uma variedade de métodos, eles difamavam grupos específicos Especialmente os judeus Enquanto também plantavam as sementes para justificar a necessidade de uma guerra Retratando-se não como agressores, mas como defensores Durante esse período, os primeiros seis anos da ditadura de Hitler De 1933 até a eclosão da guerra em 1939 Os judeus sentiram os efeitos de mais de 400 decretos e regulamentos Que restringiam todos os aspectos das suas vidas públicas e privadas Muitas delas eram leis nacionais emitidas pela administração alemã E afetavam todos os judeus Mas autoridades estaduais, regionais e municipais Agindo por iniciativa própria Também emitiram muitos decretos de exclusão em suas próprias comunidades Assim, centenas de indivíduos em todos os níveis de governo em todo o país Estiveram envolvidos na perseguição aos judeus enquanto concebiam, discutiam, redigiam, adotavam, aplicavam E apoiavam a legislação anti-judaica Nenhum canto da Alemanha foi deixado intocado A primeira grande lei a restringir os direitos dos cidadãos judeus Foi a Lei para a Restauração do Serviço Civil Profissional De 7 de abril de 1933 Que excluía os judeus e os politicamente não confiáveis do serviço público A nova lei foi a primeira formulação das autoridades alemãs do chamado Parágrafo Ariano Um regulamento usado para excluir judeus de organizações, profissões e outros aspectos da vida pública Isso se tornaria a base das leis radicais de Nuremberg de 1935 Que definiam os judeus não pela crença religiosa, mas pela linhagem ancestral E que formalizavam sua segregação da chamada população ariana Em abril de 1933, a lei alemã restringiu o número de estudantes judeus nas escolas e universidades alemãs No mesmo mês, outra legislação restringiu drasticamente a atividade judaica nas profissões médicas e jurídicas A cidade de Berlim proibiu advogados e notários judeus de trabalhar em questões legais O prefeito de Munique proibiu médicos judeus de tratar pacientes não judeus E o Ministério do Interior da Baviera negou a admissão de estudantes judeus na faculdade de medicina Agências governamentais em todos os níveis visavam excluir os judeus da esfera econômica da Alemanha Impedindo-os de ganhar a vida Os judeus eram obrigados a registrar suas propriedades e ativos nacionais e estrangeiros Um prelúdio para a expropriação gradual da sua riqueza material pelo Estado Da mesma forma, as autoridades alemãs pretendiam arianizar todos os negócios de propriedade de judeus Esse processo envolvia a demissão de trabalhadores e gerentes judeus Além da transferência das empresas e empreendimentos para alemães não judeus Que as compravam a preços oficialmente fixados bem abaixo do valor de mercado Na primavera de 1939, esses esforços conseguiram transferir a maioria dos negócios de propriedade de judeus na Alemanha Para as mãos dos arianos As leis raciais de Nuremberg formaram a pedra angular da política racial nazista Sua introdução, em setembro de 1935, anunciou uma nova onda de legislação antissemita que trouxe segregação imediata e concreta Juízes da corte alemã não podiam citar comentários legais ou opiniões escritas por autores judeus Oficiais judeus foram expulsos do exército e estudantes universitários judeus não foram autorizados a fazer exames de doutorado Em 1937 e 1938, as autoridades alemãs intensificaram novamente a perseguição legislativa aos judeus alemães Eles começaram a empobrecer os judeus e removê-los da economia alemã Exigindo que registrassem suas propriedades e impedindo-os de ganhar a vida Os nazistas proibiram os médicos judeus de tratar não-judeus e revogaram as licenças dos advogados judeus Em agosto de 1938, as autoridades alemãs decretaram que Até 1º de janeiro de 1939, homens e mulheres judeus com nomes próprios de origem não-judaica deveriam acrescentar Israel e Sarah, respectivamente, a seus nomes próprios Todos os judeus eram obrigados a portar carteiras de identidade que indicavam sua herança judaica E no outono de 1938, todos os passaportes judeus foram carimbados com a letra identificadora J Eu vou deixar na descrição do vídeo toda a linha do tempo da legislação antissemita entre 1933 até 1939 Além disso, a Noite dos Cristais e as suas consequências foram amplamente divulgadas na Alemanha e no exterior O evento ocorreu na noite de 9 de novembro de 1938 e continuou até o dia seguinte Os nazistas coordenaram uma onda generalizada de violência contra os judeus buscando fazer parecer que o público em geral estava agindo por conta própria quando, na verdade, as ordens vinham de cima A SS e a SA, até mesmo a juventude hitlerista, foram instruídas a atacar as comunidades judaicas Centenas de sinagogas foram incendiadas e vandalizadas Negócios e casas de judeus foram destruídos Bombeiros e policiais receberam instruções para não intervir a menos que fosse necessário para evitar a propagação do fogo No dia seguinte, aproximadamente 30 mil judeus foram presos e enviados para campos de concentração como Dachau Após a Noite dos Cristais, a legislação nazista proibiu os judeus de todas as escolas e universidades públicas bem como de cinemas, teatros e instalações esportivas Em muitas cidades, os judeus foram proibidos de entrar em zonas arianas designadas O governo exigia que os judeus se identificassem de forma a separá-los permanentemente do resto da população Enquanto os líderes nazistas aceleravam os preparativos para sua guerra de conquista europeia A legislação antissemita que promulgaram na Alemanha e na Áustria abriu caminho para uma perseguição mais radical aos judeus Até esse ponto, ficou claro que as atrocidades cometidas contra os judeus e os dissidentes políticos da nação eram amplamente conhecidas Pois os nazistas não faziam questão de ocultar as suas ações Em 1938, a revista Time nomeou Hitler como o homem do ano Mas essa escolha não foi uma homenagem Muito pelo contrário A revista afirmou que os homens do ano anteriores pareciam insignificantes ao lado do Führer Os 700 mil judeus na Alemanha haviam sido torturados, despossuídos das suas casas E privados do direito de sustento e expulsos das ruas Agora, eles estavam sendo mantidos como reféns em uma tática típica de gangster É importante destacar que até esse ponto Embora tenha ocorrido muitas mortes brutais e injustas Juntamente com outras formas de injustiça O plano geral em relação aos judeus parecia ser a expulsão deles de qualquer nação ocupada pelos alemães Infelizmente para o povo judeu, todos estavam bem cientes disso Não apenas os alemães, mas o mundo inteiro parecia não se importar muito em tomar medidas para intervir Antes de prosseguirmos com o vídeo, outro adendo importante É muito frequente as pessoas fazerem a seguinte pergunta Como que os nazistas sabiam quem era judeu? Os nazistas consideravam os judeus uma raça separada com o perigoso sangue judeu Como os nazistas acreditavam na diferença biológica entre judeus e alemães Os judeus não podiam simplesmente se converter ao cristianismo para escapar da perseguição nazista Os alemães e seus colaboradores usaram registros em papel e conhecimento local Para identificar os judeus a serem mortos ou presos Esses registros incluíam listas de membros da comunidade judaica Registros paroquiais de igrejas protestantes e católicas Para aqueles judeus convertidos Registros fiscais do governo E registros policiais Tanto na Alemanha quanto nos países ocupados Os oficiais nazistas exigiam que os judeus se identificassem como judeus Muitos obedeceram, temendo as consequências se recusassem Alguns foram forçados a usar marcas Como estrelas em suas roupas Ou a adicionar os novos nomes como dito anteriormente Em muitos desses países Os cidadãos locais Frequentemente mostravam as autoridades onde moravam seus vizinhos judeus Alguns até ajudaram a prender eles Judeus escondidos viviam em constante medo de serem identificados E denunciaram as autoridades por indivíduos em troca de dinheiro ou outras recompensas Alguns judeus em cidades maiores tentavam passar por não-judeus Principalmente se tivessem cabelos ou olhos mais claros A propaganda alemã destacou o cabelo loiro E os olhos azuis como marcadores da raça ariana superior É claro que Hitler e muitos líderes nazistas não tinham cabelos loiros ou olhos azuis Mas como acontece com todos os racistas Seus preconceitos não eram consistentes zoológicos Alguns judeus se escondiam abertamente com documentos que os identificavam como cristãos Isso era muito perigoso Se eles fossem reconhecidos por alguém que os conhecesse Poderiam ser mortos Isso era especialmente verdadeiro para os homens judeus A circuncisão é um ritual judaico Mas era incomum para não-judeus na época Os homens judeus sabiam que podiam ser fisicamente identificados como tal Como veremos em breve Mesmo quando surgiu a oportunidade de ajudar da maneira que os nazistas desejavam Ou seja, enviando os judeus para outros países Praticamente todas as nações do mundo disseram Não obrigado Mesmo sabendo o que estava acontecendo na Alemanha naquela época Embora talvez não seja surpreendente Pois essa atitude coletiva de Entre aspas Não é meu problema Em relação à aceitação de refugiados perseguidos em países problemáticos Ainda prevalece em todo o mundo até hoje No entanto, no caso específico em questão Não ajudou que o antissemitismo desenfreado não fosse exclusivo da Alemanha naquela época Além disso, o apoio geral a programas de eugenia era bastante difundido em todo o mundo Por exemplo, naquela época Eugenistas dos Estados Unidos e em outros países Estavam realizando esterilizações forçadas em pessoas pobres, doentes, criminosas e prostitutas Adolf Hitler, assim como outros líderes nazistas e numerosos acadêmicos alemães Eram defensores da pseudociência da eugenia Os teóricos nazistas viam a sociedade alemã como um organismo doente Sua corrente sanguínea contaminada por elementos degenerados e indesejáveis A primeira política baseada na eugenia A lei para a prevenção de filhos com doenças hereditárias Foi aprovada em julho de 1933 Seis meses depois de Hitler se tornar chanceler Ela exigia que os médicos alemães registrassem todas as doenças Ou defeitos geneticamente relacionados em todos os pacientes Exceto mulheres com mais de 45 anos Exemplos de problemas relatados foram retardo mental, esquizofrenia, depressão maníaca, cegueira e surdez Ou outras deformidades físicas graves Até mesmo o alcoolismo crônico pode ser considerado uma doença genética A critério do médico Essa lei também criou tribunais de saúde hereditários Compostos por dois médicos e um advogado Esses tribunais examinaram casos individuais E decidiram se os pacientes deveriam ser tornados incapazes de procriar Em outras palavras, esterilizados cirurgicamente Quando a lei entrou em vigor em 1º de janeiro de 1934 Os tribunais de saúde hereditária estavam inundados de processos Em seus primeiros três anos, os tribunais de saúde julgaram quase 225 mil pacientes Ordenando a esterilização compulsória para cerca de 90% dos casos Ordens de esterilização foram dadas tão rapidamente Que os hospitais estaduais não tinham salas de operação e pessoal para atender À medida que o mundo se aproximava da Segunda Guerra Mundial A eugenia havia se disseminado significativamente Mesmo figuras renomadas como Foster Kennedy Professor e neurologista da Universidade Cornell dos Estados Unidos Foram tão longe a ponto de expressar seu apoio à eutanase em 1942 Defendendo aqueles indefesos que nunca deveriam ter nascido Como erros da natureza Ele também afirmou que Se uma criança atingisse a idade de 5 anos e ainda fosse considerada defeituosa pelos padrões da sociedade E se acreditasse que o defeituoso não tem futuro ou esperança Então seria uma coisa misericordiosa e bondosa aliviar esse indivíduo defeituoso Embora a ideia de assassinar crianças de 5 anos não tenha se popularizado nos Estados Unidos em 1936 31 dos então 48 estados possuíam leis de eugenia ou esterilização forçada No entanto, tudo isso mudou quando os nazistas levaram essas ideias ao extremo Durante a Segunda Guerra Mundial e seus horrores se tornaram amplamente conhecidos A revelação dos programas de eugenia e a associação com os crimes nazistas Fizeram com que o apoio público à eugenia praticamente desaparecesse Na Era Nazista, muitas pessoas ao redor do mundo acreditavam que os programas de eugenia eram uma ideia fantástica E o antissemitismo também era amplamente difundido Os nazistas simplesmente levaram essas duas ideias ao extremo e as combinaram de maneira devastadora No período que antecedeu e incluiu a Primeira Guerra Mundial É certo afirmar que o público em geral na Alemanha estava amplamente ciente da existência dos campos de concentração Apesar de alguns entrevistados negarem ter conhecimento até mesmo da sua existência após a guerra Eles também possuíam algum conhecimento sobre as condições existentes nesses primeiros campos Embora os campos de extermínio e os campos de concentração não fossem uma realidade antes da guerra Além disso, estavam cientes da opressão extrema sofrida pelos judeus na Alemanha Assim como o restante do mundo No entanto, o plano nazista de simplesmente fazer os judeus saírem da Alemanha encontrou um grande obstáculo Outros países não estavam dispostos a receber um grande número de imigrantes judeus Isso explica em parte porque relativamente poucos judeus alemães fugiram do país Além disso, havia uma questão emocional Para muitos judeus, a Alemanha era o seu lar Alguns eram até mesmo veteranos da Primeira Guerra Mundial Tendo lutado e perdido amigos e familiares por seu país Eles viam os nazistas não como representantes da verdadeira Alemanha E ainda nutriam esperança de mudanças Como Klemperer escreveu em 1942 Sou alemão e ainda estou esperando que os alemães retornem Eles estão escondidos em algum lugar No entanto, ao final, ele perdeu a esperança Ninguém pode me tirar o fato de eu ser alemão Mas meu nacionalismo e patriotismo se foram para sempre Os Estados Unidos inicialmente recusaram refugiar os judeus necessitados Mas acabaram aceitando cerca de 132 mil Entre 1933 e 1945 Mais do que qualquer outro país O banco de dados do jornal History Unfolded Inclui dezenas de milhares de artigos que foram publicados em jornais americanos durante o Holocausto Esses jornais frequentemente relatavam sobre Hitler e a Alemanha nazista ao longo da década de 1930 Os americanos liam manchetes sobre a queima de livros e ataques a judeus nas ruas Eles também liam sobre as leis raciais de Nuremberg em 1935 Quando os judeus alemães perderam sua cidadania alemã Os ataques da Noite dos Cristais em novembro de 1938 Foram notícias de primeira página nos Estados Unidos por semanas Os americanos realizaram protestos e comícios em apoio aos judeus alemães Além disso, eles enviaram petições ao governo dos Estados Unidos pedindo ação No entanto, esses protestos nunca se tornaram um movimento sustentado A maioria dos americanos ainda não estava a favor de permitir a entrada de mais imigrantes nos Estados Unidos Especialmente se fossem judeus O presidente Roosevelt evitou enfatizar o Holocausto por medo de incitar o antissemitismo E buscava unir a nação durante a guerra Alguns funcionários consulares do Departamento de Estado dos Estados Unidos Eram indiferentes aos pedidos de visto de refugiados judeus O que os impedia de encontrar refúgio nos Estados Unidos Mesmo com cotas de imigração não preenchidas Em 1924, o Congresso dos Estados Unidos aprovou a Lei Johnson-Reed Que estabeleceu limites para o número máximo de vistos de imigrantes Que poderiam ser emitidos por ano para pessoas nascidas em cada país Essas cotas foram criadas para limitar a imigração de pessoas consideradas Entre aspas, racialmente indesejáveis Incluindo judeus do sul e leste da Europa Ao contrário dos dias de hoje, os Estados Unidos não possuíam uma política de refugiados Os judeus não podiam vir como requerentes de asilo ou migrantes Em 1939, a imigração judaica para a Palestina foi limitada pelo Reino Unido Devido às cotas e à preocupação com a reação dos árabes palestinos O governo britânico ofereceu abrigo para crianças judias E propôs o Quênia como refúgio Mas recusou-se a apoiar um Estado judeu Em 1938, a Grã-Bretanha acertou 10 mil crianças judias Mas não fez exceções para adultos além dos procedimentos normais de imigração O dilema residia no desejo dos nazistas de expulsar os judeus O que estava alinhado com seu plano original Além disso, devido às ações e às leis nazistas Muitos judeus ansiavam desesperadamente por uma oportunidade de deixar o país Mas a maioria enfrentava a impossibilidade de encontrar um local de acolhimento Embora o genocídio talvez não estivesse inicialmente no plano Não se pode negar que, em algumas ocasiões, os próprios nazistas no poder Chegaram a mencionar publicamente a ideia de assassinato em massa Um exemplo significativo nesse contexto Foi o discurso proferido por Hitler em janeiro de 1939 No qual ele ousou profetizar o seguinte Hoje, mais uma vez, me torno profeta Se os interesses financeiros judaicos, tanto na Europa quanto além Conseguirem arrastar as nações para outra guerra mundial O resultado não será a disseminação do bolchevismo pela terra E, consequentemente, a vitória dos judeus Mas sim a extinção da raça judaica na Europa Parece que a possibilidade dos nazistas desencadearem uma segunda guerra mundial Não era considerada um problema No entanto, é importante ressaltar que Hitler expressou publicamente sua previsão do Holocausto Em caso de outro conflito global Embora propagandas e antissemitismo possam levar o ódio em relação a uma raça ou cultura Convencer as pessoas a aceitar o assassinato em massa, incluindo crianças, é uma tarefa completamente diferente Além disso, persuadir o povo alemão a concordar com outra guerra de grande escala Tão logo após a devastadora Primeira Guerra Mundial Que resultou na morte de mais de 2 milhões de alemães E inúmeras atrocidades é ainda mais desafiador Um fato inegável é que os nazistas certamente eram habilidosos em criar narrativas históricas Dessa forma, os nazistas se esforçaram ao máximo para convencer a todos De que os líderes alemães buscavam genuinamente a paz Mas também deixaram claro que tinham a responsabilidade de proteger os alemães O que exigia a utilização de força armada para preservar a paz À medida que os eventos se desenrolavam Eles enfatizavam fortemente a necessidade de se defender contra as supostas agressões por parte da Polônia Alegando que os alemães étnicos estavam sendo maltratados no país vizinho Além disso, afirmavam que a Polônia estava agindo de forma extremamente agressiva ao atacar a Alemanha abertamente Embora muitos desses incidentes de agressão polonesa tenham sido fabricados pelos nazistas Apresentando os soldados poloneses como responsáveis Em 1938, a violência antijudaica do Partido Nazista aumentou sem precedentes Tudo começou com a anexação da Áustria ao Terceiro Reich em 12 de março de 1938 Enquanto o exército alemão invadia a Áustria, o Partido Nazista Austriaco entrou em ação Isso desencadeou uma onda única de violência antijudaica Que visava diretamente os judeus austríacos A pressão terrorista do Partido Nazista Austriaco, ativistas SA e SS Causaram um grande número de suicídios de judeus De março a maio de 1938, 219 judeus se mataram em Viena Uma vez que a Alemanha invadiu a Polônia A imprensa alemã recebeu orientações para não se referir ao evento como uma guerra ou uma invasão alemã Mas sim como uma defesa contra os ataques poloneses Os nazistas também tentaram garantir que seriam outras nações, como a Grã-Bretanha e a França Que declarariam guerra primeiro à Alemanha O que de fato ocorreu alguns dias depois Logo após a invasão da Polônia, a máquina de propaganda nazista alimentou mais ainda o fervor do povo alemão Alegando que quase 60 mil alemães étnicos haviam sido massacrados pelos poloneses Embora tenha ocorrido um massacre em resposta à invasão, o número relatado pela mídia alemã foi cerca de 10 vezes maior do que o real Quando se trata de assassinato em massa, embora muitos judeus tenham sido mortos direta ou indiretamente antes da implementação da sistemática da solução final Foi somente por volta de 1941 que esse assassinato em massa sistemático começou Coincidindo com as decisões relacionadas à guerra contra a União Soviética, como veremos em breve Durante a invasão da Polônia, os alemães realizaram uma grande operação para capturar milhares de judeus poloneses Bem como um número significativo de outros poloneses e os executaram sumariamente, jogando-os em valas comuns Agora, com um lugar para onde enviar os judeus restantes, eles começaram a deportá-los para o país recentemente invadido E outros locais à medida que os nazistas se espalhavam pela Europa Quanto ao que o público em geral pensava sobre essas deportações A narrativa oficial afirmava que a grande operação de captura dos judeus tinha o propósito de reassentá-los e utilizá-los como mão de obra Devido ao auge do antissemitismo na época, poucas pessoas pareciam ter grandes objeções a isso No entanto, deve-se observar novamente que expressar publicamente discordância não era exatamente uma maneira segura de evitar represálias E, sem dúvida, contribuiu para a falta de protestos É claro que a liderança nazista estava ciente das contradições nessa história do trabalho Já que eles também estavam detendo judeus idosos e deficientes, que não seriam úteis para fins de trabalho Para contornar essa questão lógica, a máquina de propaganda inventou uma narrativa afirmando que aqueles que não podiam trabalhar, como os idosos Estavam sendo enviados para comunidades residenciais onde poderiam passar seus dias em paz O ministro da propaganda, Joseph Goebbels, tinha discussões frequentes com Hitler sobre o destino dos judeus Um assunto que era abordado quase sempre em que se encontravam Além disso, Goebbels costumava escrever sobre isso em seu diário pessoal Em uma entrada do diário, datada de 27 de março de 1942, ele registrou o seguinte Está ocorrendo um julgamento dos judeus, que, embora bárbaro, é totalmente merecido por eles A profecia feita pelo Führer sobre eles terem causado uma nova guerra mundial está começando a se concretizar de maneira terrível Não devemos ser sentimentais nessas questões Se não lutarmos contra os judeus, eles nos destruirão É uma luta de vida ou morte entre a raça ariana e o bacilo judeu Em 1941, eles estabeleceram o gueto de Theresienstadt, que de fato abrigava muitos judeus idosos Mas as condições propositalmente terríveis garantiram que a população não sobrevivesse por muito tempo Mais de 30 mil residentes morreram lá, embora tecnicamente não fosse um campo de extermínio Além disso, o que eles também não divulgaram foi que Theresienstadt também serviu como uma estação intermediária para os campos de extermínio Em 23 de junho de 1944, os nazistas permitiram uma visita da Cruz Vermelha ao campo de Theresienstadt Com o objetivo de dissipar os rumores sobre os campos de extermínio Para criar uma aparência de superlotação nesse campo, muitos judeus foram transferidos para Auschwitz Além disso, falsas lojas e cafés foram montados para dar a impressão de que os judeus viviam com certo conforto Durante a visita, os dinamarqueses que acompanharam a Cruz Vermelha foram alojados em quartos recém-pintados Com no máximo três pessoas por quarto Durante a visita, os dinamarqueses que acompanharam a Cruz Vermelha foram alojados em quartos recém-pintados Com no máximo três pessoas por quarto Os prisioneiros também tiveram a oportunidade de assistir a uma apresentação da ópera infantil Brundibar Composta por Hans Krasa, que era um prisioneiro O sucesso dessa encenação levou os nazistas a decidirem produzir um documentário no campo As filmagens começaram em 26 de fevereiro de 1944 e foram dirigidas por Kurt Gerholm Um prisioneiro que era diretor, dançarino de cabaré e ator O objetivo do filme era retratar a vida dos judeus sobre a suposta proteção benevolente do Terceiro Reich No entanto, após o lançamento do filme, a maioria do elenco e o próprio diretor foram enviados para Auschwitz Kurt e a sua esposa foram executados nas câmeras de gás em 28 de outubro de 1944 Curiosamente, o problema com o filme que eles fizeram foi que a vida dos habitantes do gueto foi retratada de muitas maneiras Como superior à vida de muitos cidadãos alemães em geral na época O filme não foi lançado a tempo, mas fragmentos dele foram utilizados para servir aos propósitos nazistas E apenas pequenos trechos do filme sobreviveram Voltando aos guetos e a tentativa de retratar uma imagem mais otimista Os nazistas também disseminaram a ideia de que os judeus eram portadores de doenças Eles chegaram ao ponto de colocar placas de quarentena nas entradas dos guetos O que ajudava a manter as pessoas afastadas e explicava os corpos Alegando uma doença generalizada no local É justo dizer que, devido às condições horríveis, às vezes isso se tornava uma profecia autorrealizável Após a invasão da Polônia e de outros países Embora tenha havido um grande número de mortes e atrocidades A implementação sistemática de aniquilação dos judeus e outros grupos como política central ainda não era uma realidade Tudo isso mudou em 1941, quando a solução final foi acordada e começaram a ser utilizados pelotões de fuzilamento em massa Um desses episódios mais brutais ocorreu no desfiladeiro de Babiar, em Kiev Onde mais de 30 mil judeus foram fuzilados e mortos em um período de dois dias O comandante responsável descreveu o triste episódio Afirmando que as dificuldades decorrentes de uma ação em tão grande escala foram superadas em Kiev Com avisos sendo colocados nas paredes para que a população judaica se deslocasse Esperava-se a participação inicial de cerca de 5 a 6 mil judeus Mas mais de 30 mil chegaram E até o momento da execução, eles ainda acreditavam que seriam reassentados Após serem despidos, eles foram levá-los ao desfiladeiro Que tinha cerca de 150 metros de comprimento 30 metros de largura E 15 metros de profundidade No fundo do desfiladeiro, eles eram agarrados por membros da Schutzpolitsai E forçados a deitar-se sobre os corpos daqueles já afuzilados Os corpos formavam camadas Um atirador passava e disparava contra cada judeu no pescoço com uma submetralhadora Ele caminhava sobre os corpos dos judeus executados até chegar ao próximo alvo Que já estava deitado e pronto para ser fuzilado Embora mais de 30 mil judeus tenham sido vítimas dessa terrível insanidade Apenas 29 sobreviveram Uma das sobreviventes, Dina Prangeda Contou como se jogou sobre os corpos e fingiu estar morta Enquanto os nazistas atiravam nos que ainda estavam vivos ao seu redor Durante a noite, muitos corpos foram cobertos com terra Mas os membros da SS continuavam circulando e atirando em qualquer pessoa viva que encontrassem No entanto, no escuro, quando surgiu uma oportunidade Ela conseguiu rastejar para fora dos corpos e escapar despercebida Embora o assassinato em massa de judeus tenha ocorrido fora da Alemanha O assassinato de prisioneiros de guerras soviéticos ocorreu dentro dela em uma data anterior Em meados de 1942, cerca de 227 mil morreram após serem deportados para a Alemanha Muitos alemães estavam cientes desses assassinatos Alguns alemães tentaram ajudar os prisioneiros, dando-lhes comida ou mesmo ajudando os fugitivos Segundo relatórios do Serviço de Segurança, muitos alemães pediram a morte desses prisioneiros Por medo de que alimentá-los reduzissem suas próprias rações Outro ponto a ser destacado é que a decisão de iniciar a aniquilação sistemática dos judeus Ocorreu logo após os Estados Unidos entrarem na guerra, tornando-o uma guerra mundial O político nazista e ministro da propaganda Joseph Goebbels declarou O Führer advertiu os judeus de que, se eles provocassem outra guerra mundial, isso resultaria em sua destruição Essas não eram palavras vazias Agora, a guerra mundial começou e a destruição dos judeus deve ser a sua consequência inevitável Não podemos ser sentimentais em relação a isso A partir desse momento, os planos de genocídio foram implementados seriamente Convertendo esses campos de concentração em instalações para execuções em massa Observou-se que o método de fuzilamento em massa era prejudicial para a morte das tropas E ineficiente em escala, além de desperdiçar muitas balas Assim, entre março de 1942 e novembro de 1943 Aproximadamente 1.5 milhão de judeus foram assassinados em apenas três campos de concentração Por meio das câmaras de gás No final de novembro de 1942 Apenas algumas semanas após o início dos combates entre as tropas americanas e britânicas contra os alemães e seus aliados no norte da África Os jornais informaram que 2 milhões de judeus já haviam sido assassinados como parte do plano de aniquilação do regime nazista Em resposta, os Estados Unidos e outros 11 países aliados E emitiram uma declaração severa prometendo punir os responsáveis por essa política brutal de extermínio ao sangue frio após a vitória na guerra No entanto, salvar judeus e outras vítimas do assassinato pelo regime nazista E seus colaboradores nunca se tornou uma prioridade À medida que mais informações sobre o genocídio nazista chegavam aos Estados Unidos Protestos públicos e pressões dentro do governo Roosevelt Levaram o presidente a criar o Conselho de Refugiados de Guerra em janeiro de 1944 A criação do Conselho de Refugiados de Guerra marcou a primeira vez que o governo dos Estados Unidos adotou uma política para tentar resgatar vítimas de perseguição nazista O Conselho de Refugiados de Guerra coordenou o trabalho de organizações americanas e internacionais de ajuda aos refugiados Enviando milhões de dólares para a Europa ocupada pela Alemanha para fins de socorro e resgate O Conselho de Refugiados de Guerra também recomendou ao Departamento de Guerra que as câmaras de gás em Auschwitz-Birkenau Fossem bombardeadas pelas forças militares dos Estados Unidos O Departamento de Guerra respondeu que isso não era uma prioridade militar O relatório final do World Refugee Board estimou que dezenas de milhares de pessoas foram resgatadas e que centenas de milhares receberam ajuda Em 1941, Churchill fez um pronunciamento ao vivo no qual resumiu as informações coletadas Afirmando que distritos inteiros haviam sido exterminados e que dezenas de milhares de execuções a sangue frio estavam sendo perpetradas pelas tropas policiais alemãs Ele descreveu a situação como uma carnificina metódica e implacável Além disso, ouvi inúmeros relatos nos jornais aliados que discutiam essas atrocidades com precisão Com manchetes como Massacre de judeus, mais de um milhão mortos desde o início da guerra, do London Times Ou até mesmo Matadouro nazista Alemães massacram um milhão de judeus em campanha de extermínio do Montreal Daily Star Edward Monroe, da CBS Radio, em 13 de dezembro de 1942 Relatou com franqueza que milhões de seres humanos, a maioria deles judeus, estavam sendo reunidos e mortos de maneira implacável e eficiente Ele afirmou que a expressão campos de concentração estava ultrapassada e que agora só era possível falar em campos de extermínio Esses relatos demonstram que apesar das informações disponíveis e dos relatos detalhados Houve certa relutância inicial dos aliados em acreditar na extensão das atrocidades cometidas pelos nazistas No final de 1942, os Estados Unidos, a União Soviética e a Grã-Bretanha divulgaram uma declaração conjunta que resumiu a situação com notável precisão Os judeus estão sendo transportados em condições de horror e brutalidades terríveis para o leste europeu Especialmente para a Polônia, que se tornou o principal matadouro nazista Os guetos estabelecidos pelos invasores alemães estão sendo esvaziados de forma sistemática Deixando apenas alguns trabalhadores altamente qualificados necessários para a indústria de guerra Aqueles que são levados nunca mais são movidos Os aptos são trabalhados até a morte lentamente em campos de trabalho Enquanto os doentes são deixados para morrer de exposição, fome ou são deliberadamente massacrados em execuções em massa Estima-se que centenas de milhares de homens, mulheres e crianças totalmente inocentes tenham sido vítimas dessas crueldades sangrentas Não é preciso dizer que o mundo aliado estava bem ciente do que estava acontecendo E um dos responsáveis por isso foi um indivíduo notável chamado Capitão Vitold Pilek Pilek era conhecido por desafiar aqueles que o prenderam e torturaram Valorizando todas as formas de vida, desde seres humanos até pequenos insetos Ele desempenhou um papel corajoso e crucial ao cumprir o seu dever com seu país e os aliados Ele foi o primeiro a relatar o uso de Ziklon B e câmeras de gás E sabe como? Pilek decidiu se infiltrar em Auschwitz É isso mesmo, você não ouviu errado Após a invasão nazista da Polônia em 1º de setembro de 1939 Pilek e alguns de seus amigos formaram um exército secreto polonês Logo após a formação da resistência polonesa organizada e disseminada Surgiram relatos sobre as terríveis condições dentro do recém-construído campo de concentração de Auschwitz Que começou a operar na primavera de 1940 Esses relatos foram feitos por prisioneiros libertados do campo e por civis Como funcionários de ferrovias e moradores locais Para confirmar os rumores perturbadores e obter informações precisas sobre o que estava realmente acontecendo em Auschwitz Pilek concebeu um plano audacioso, tornar-se prisioneiro no campo Após convencer os seus superiores com argumentos persuasivos, eles finalmente permitiram que ele tentasse Eventualmente, ele permitiu que o capturassem, juntamente com cerca de 2 mil outros poloneses Isso aconteceu em Varsóvia em 19 de setembro de 1940 É importante ressaltar que, no momento da sua captura, Pilek não tinha certeza se seria enviado para Auschwitz Embora Pilek tenha sido voluntariamente capturado, ele lamentou o comportamento passivo dos seus compatriotas durante a operação de captura Ele descreveu a multidão como agindo como um rebanho de ovelhas passivas e expressou o desejo de agitar a todos e fazê-los se moverem Talvez sendo a única pessoa a ter essa esperança Posteriormente, Pilek foi de fato enviado para Auschwitz Ele descreveu a sua chegada da seguinte maneira Eles tiveram que entregar todas as suas posses, incluindo as bolsas com os números de identificação Tiveram o cabelo cortado e foram levemente pulverizados com água fria A partir desse momento, eles se tornaram meros números Pilek foi designado com o número 4859 Ele também notou uma das primeiras indicações de que Auschwitz não era apenas um campo de prisão comum A escassez de comida fornecida aos prisioneiros Em sua estimativa, as rações eram calculadas para fazer as pessoas sobreviverem por apenas seis semanas Ele também relatou que um guarda do campo lhe disse Quem viver mais está roubando Ilustrando a brutalidade e a indiferença dos nazistas em relação à vida dos prisioneiros Pilek tinha uma missão abrangente em Auschwitz Além de coletar informações sobre as condições no campo e as atrocidades que ocorriam lá Ele assumiu a responsabilidade de organizar uma força de resistência chamada ZOW O ZOW tinha como um dos seus objetivos estabelecer uma rede de inteligência Treinar prisioneiros para se levantarem contra os guardas e libertarem Auschwitz E obter notícias de dentro e fora do campo Inicialmente, Pilek transmitia relatórios sobre as condições em Auschwitz E as atrocidades para o governo polonês e as forças aliadas através de prisioneiros libertados No entanto, à medida que as libertações se tornaram menos frequentes A transmissão de relatórios dependia cada vez mais do sucesso das fugas dos prisioneiros Pilek e o seu grupo também construíram uma rádio improvisado ao longo de sete meses para transmitir relatórios em 1942 Até que a descoberta do rádio pelos nazistas os obrigou a desmontá-lo para evitar serem pegos executados Em seus relatórios, Pilek mencionou o uso do gás Zyklon-B Um veneno de serento de hidrogênio e das câmaras de gás no campo Ele testemunhou o primeiro uso do Zyklon-B em setembro de 1941 Quando os nazistas o utilizaram para matar 850 prisioneiros de guerra soviéticos e poloneses no bloco 11 de Auschwitz Ele também obteve informações sobre as câmaras de gás de Auschwitz-Birkenau por meio de outros membros da resistência O ZOW manteve registros detalhados do número aproximado de prisioneiros chegando ao campo e das estimativas de morte Em certo momento, eles observavam mais de mil mortes por dia nos novos transportes que eram enviados para serem gaseados Os corpos eram queimados nos crematórios e os relatórios eram enviados ao governo polonês exilado em Londres Que repassava as informações para as forças aliadas Apesar das evidências diretas e dos relatos de testemunhas oculares Os aliados inicialmente consideravam os relatórios de Pilek sobre assassinados em massa, fome, tortura brutal e câmaras de gás como altamente exagerados No entanto, ele persistiu e até convenceu a sua rede de resistência dentro do campo de que eles poderiam assumir o controle temporariamente E escapar com o apoio dos aliados e da resistência polonesa Ele imaginou o lançamento de armas por meio de operações aéreas e até mesmo a invasão do campo por soldados aliados No entanto, os aliados nunca planejaram realizar uma operação desse tipo E a resistência polonesa local em Varsóvia se recusou a atacar devido à presença de um grande número de tropas alemãs nas proximidades Após a eliminação sistemática dos membros da resistência ZOW pelos guardas nazistas em 1943 E com seus relatórios aparentemente ignorados Pilek decidiu que precisava apresentar pessoalmente seu caso para intervenção em Auschwitz Em abril de 1943, ele entregou o comando da ZOW a seus subordinados e procurou uma oportunidade de escapar Essa oportunidade surgiu quando ele e outros dois prisioneiros foram designados para o turno da noite Em uma padaria localizada fora dos limites do campo Durante a noite de 26 de abril, eles conseguiram dominar um guarda e cortar as linhas telefônicas Os três homens fugiram pelos fundos da padaria, enquanto disparos eram feitos na sua direção No entanto, o plano de Pilek de obter apoio para a libertação de Auschwitz não se concretizou Depois de chegar à sede do Exército Doméstico em 25 de agosto de 1943 E fazer um apelo desesperado para que todo o esforço do Exército Doméstico fosse direcionado para a libertação de Auschwitz Ele saiu com amargura e desapontamento quando a ideia foi descartada como sendo muito arriscada Em seu relatório final sobre Auschwitz, ele expressou ainda mais sua frustração com a covardia dos seus superiores Aqui no canal tem um vídeo que explica a revolta de 1944 que aconteceu dentro de Auschwitz Para aqueles interessados em movimentos de resistência, o link estará na descrição do vídeo Durante a Primeira Guerra Mundial, os relatos de atrocidades propagandísticas dos aliados incluíam muitas informações que posteriormente se revelaram exageradas ou totalmente falsas Isso gerou inicialmente um sentimento de ceticismo, mesmo entre as pessoas nos países aliados Apesar das evidências e relatos apresentados Na Alemanha, onde a mídia era estritamente controlada, não era surpresa que as discussões abertas sobre as várias atrocidades fossem evitadas tanto pelo partido nazista quanto pela própria mídia alemã Eles negaram veemente essas acusações, incluindo as condições de vida precárias nos guetos e campos de concentração para judeus No entanto, embora a mídia alemã e os líderes nazistas refutassem publicamente esses rumores a disseminação dos boatos parecia estar amplamente difundida Como vimos, as políticas nazistas eram amplamente divulgadas para a população Em vários discursos proferidos por Hitler em 1942, ele fazia menção à destruição dos judeus Em 24 de fevereiro de 1942, por exemplo, durante um discurso comemorando a fundação do partido nazista Hitler referiu-se à sua profecia feita em 30 de janeiro de 1939, na qual ele previa a aniquilação dos judeus europeus Esse discurso foi relatado no dia seguinte Durante o ano de 1942, Hitler mencionou publicamente sua profecia original de 1939 pelo menos quatro vezes Alguns historiadores, como Confino e Kunz, argumentam que o destaque dado por Hitler a essa profecia durante o auge do holocausto fez com que ela se tornasse um ideal compartilhado pela sociedade Dentro da Alemanha e nas áreas controladas pelos nazistas, ouvir transmissões ilegais de fontes aliadas e ler panfletos abandonados tornou-se uma prática comum Isso implica que muitos alemães deviam estar cientes dessas atividades A execução de tal tarefa monstruosa exigiu o envolvimento ativo de inúmeros setores da sociedade alemã Todas essas funções que estão aparecendo na tela foram feitas por pessoas que eram peças fundamentais na engrenagem que permitiu a execução da chamada solução final Conforme a guerra avançava e a Alemanha sofria derrotas catastróficas os nazistas tiveram cada vez mais dificuldade em explicar satisfatoriamente os eventos para favorecer a imagem do país Por exemplo, após a derrota à Alemanha em Stalingrado, em fevereiro de 1943 houve uma crescente discrepância entre as histórias oficiais e o que estava sendo relatado pela mídia alemã Conhecido como o discurso do Sportpalast foi pronunciado em 18 de fevereiro de 1943 em Berlim pelo ministro da propaganda Joseph Goebbels diante de milhares de membros do partido nazista fazendo um apelo à guerra total Considerado esse o ápice da retórica de Goebbels O discurso constituiu a primeira afirmação pública dos sérios riscos que a Alemanha estava correndo tendo sido pronunciado 16 dias após a derrota da Batalha de Stalingrado Goebbels convocava os alemães para continuar lutando e aceitar o mais pesado dos fardos para conquistar a vitória e derrotar o bolchevismo A recepção dos membros do partido nazista foi regada de aplausos histéricos Isso levou muitos alemães a duvidar da propaganda estatal e a buscarem informações para transmissões de rádio estrangeiras para descobrir a verdade Essas transmissões estrangeiras discutiam abertamente as inúmeras atrocidades ocorridas durante a guerra Mesmo entre os alemães que tinham conhecimento das transmissões estrangeiras e dos rumores sobre as atrocidades havia um nível significativo de ceticismo O povo alemão não era ingênuo em relação à máquina de propaganda do seu próprio governo Muitos sabiam que estavam sendo alimentados com mentiras em várias áreas pelos nazistas Não era difícil acreditar que o outro lado também pudesse criar as suas próprias mentiras retratando os nazistas e a Alemanha como perpetradores de atos indescritíveis Esse tipo de propaganda não era incomum de ambos os lados durante a recente guerra mundial que estava ainda fresca na memória de todos Embora alguns alemães que não estavam diretamente envolvidos nas atrocidades acreditassem em sua ocorrência eles sentiam-se impotentes para fazer algo a respeito Frederic Kellner, um opositor declarado do partido nazista, logo percebeu que lutar contra eles de maneira prática era impossível Em vez disso, ele decidiu documentar as atrocidades nazistas e seus métodos para obter apoio público Kellner enfrentou perseguições e violência por parte dos nazistas mas persistiu em expor a verdade Mesmo diante de ameaças, Kellner escolheu confrontar os nazistas documentando as suas atrocidades e os métodos que utilizavam para obter apoio público Seu trabalho foi registrado em um diário intitulado Minha Oposição que se tornou uma fonte valiosa para historiadores Kellner obteve informações através de transmissões nazistas, recortes de jornais, conversas com membros da comunidade e até mesmo escutas ilegais das transmissões aliadas Eu não podia lutar contra o regime nazista no presente pois tinham o poder de silenciar a minha voz Assim, decidi lutar contra eles no futuro Daria às gerações futuras uma arma contra qualquer ressurgimento decimal Meus diários registram os atos bárbaros que praticaram O diário é composto por 10 volumes e 861 páginas Para honrar o legado do seu avô e combater o ressurgimento de regimes totalitários e do antissemitismo Além de rebater as negociações do holocausto Kellner ofereceu ao presidente do Irã um exemplar do diário Kellner não poupou palavras duras para seus compatriotas alemães afirmando que não existia punição suficientemente severa para os monstros nazistas Ele acreditava que quando a retribuição chegasse todos sofreriam, pois 99% da população alemã era culpada direta ou indiretamente pela situação atual Ele afirmava que aqueles que permanecessem juntos enfrentariam o mesmo destino Ele estava consciente das atrocidades cometidas incluindo os chamados assassinados por piedade de alemães e os inúmeros assassinatos em massa de civis tanto em territórios domésticos quanto ocupados Por exemplo, ele documentou a execução de cerca de 100 civis franceses em retaliação pela morte de dois oficiais alemães afirmando que permitir que pessoas completamente inocentes sofressem pelas ações de outros era reminiscente das atrocidades cometidas por bestas selvagens em tempos remotos Ele também relatou testemunhar um terrível ato de violência na parte ocupada da Polônia onde homens e mulheres judeus nus eram alinhados diante de uma vala profunda e sob ordens da SS eram baleados por ucranianos na parte de trás das suas cabeças enquanto os gritos ecoavam enquanto a vala era preenchida Kellner também denunciou o acordo cruel, desprezível e sádico contra os judeus que já durava vários anos, com o objetivo final da sua exterminação Ele afirmou que essa era a maior mancha na honra da Alemanha e que esses crimes jamais poderiam ser apagados Um forte sentimento de raiva preenche o diário de Kellner não apenas direcionado aos nazistas mas também em relação aos seus concidadãos e ao mundo por permitir que Hitler subisse Não há punição que seja duro o suficiente para ser aplicado a essas feras nazistas Claro, quando vier a retribuição, os inocentes terão que sofrer junto com eles Mas como 99% da população alemã é culpada, direta ou indiretamente, pela situação atual só podemos dizer que aqueles que viajam juntos ficaram juntos Poucas pessoas documentavam atrocidades em 1941 Kellner espalhou a palavra sobre o holocausto antes da solução final distribuiu folhetos aliados e desafiou negadores deixando um relato irrefutável que não foi feito por um nazista ou por uma vítima dos nazistas mas sim por um cidadão alemão comum Os historiadores discordam sobre o conhecimento da população geral sobre o que estava acontecendo Apesar dos inúmeros diários sobreviventes que mostram que pelo menos algumas pessoas estavam bem cientes ou suspeitavam do que estava acontecendo além do envolvimento direto de inúmeras pessoas em seus relacionamentos é difícil ter uma visão geral Por outro lado, argumenta-se que talvez esse conhecimento não fosse comum Muitos afirmaram, após os eventos, que eles não sabiam de nada Além disso, muitos dos judeus capturados não tinham a percepção de que seriam levados para campos de extermínio Acreditavam que estavam enfrentando uma situação terrível, com risco de morte iminente, mas não imaginavam que estavam sendo alvo de um massacre apenas submetidos a abusos extremos O regime nazista promoveu essa ideia de diversas maneiras Em 1941, líderes nazistas publicaram um livreto amplamente distribuído descrevendo como os judeus, em lugares como a Polônia, tinham trabalho, acesso a hospitais e alimentos e até mesmo recebiam treinamento vocacional quando necessário Além disso, tranquilizavam os judeus capturados e os que vinham nos guetos dizendo que eles seriam deportados e enviados para locais com melhores condições Para corroborar essa noção, muitos prisioneiros nos campos de concentração eram forçados a escrever cartas descrevendo boas condições nos campos Mesmo nos guetos, havia ceticismo em relação à solução final O problema parece residir, mais uma vez, na recusa de muitos em acreditar que seus semelhantes humanos pudessem estar cometendo essas atrocidades considerando-as apenas uma campanha de propaganda do outro lado Conforme as tropas aliadas avançavam e libertavam países e campos de concentração ao se aproximarem da Alemanha a percepção começou a mudar No entanto, antes disso, os soldados aliados ficaram perplexos com a aparente negação generalizada dos alemães sobre as atrocidades Por exemplo, William Ward, da infantaria de número 232, relatou Todos os moradores locais afirmavam ser nazistas e não tinham ideia do que estava acontecendo no campo de concentração Outro soldado, Arthur Johnson, disse Todas essas pessoas que alegavam não saber de nada estavam a apenas 20 quilômetros de onde fica o campo de concentração de Buckingham Hall É importante mencionar que, para contradizer relatórios anteriores aos aliados sobre as atrocidades A propaganda nazista afirmava que todos os corpos encontrados eram vítimas de ataques aéreos enterrados em massa Isso demonstra que as notícias estavam disponíveis ao público alemão A ponto de os nazistas sentirem a necessidade de abordar o assunto como uma história alternativa plausível No entanto, embora a questão ainda seja amplamente debatida O consenso geral é que o número considerável de pessoas, além das diretamente envolvidas Tinha acesso às informações necessárias para saber o que estava ocorrendo Mas simplesmente se recusava a acreditar Mesmo quando confrontadas diretamente após a guerra A resistência a essa ideia parece existir em todo o mundo, pelo menos inicialmente Em um mundo acostumado à propaganda desenfrenhada e frequentemente falsa da Primeira Guerra Mundial E com uma população alemã familiarizada com a desinformação proveniente do seu próprio governo A tarefa de discernir a verdade era desafiadora Especialmente quando as atrocidades relatadas eram tão extraordinárias Além disso, para muitos alemães que, de certa forma, eram cúmplices periféricos desses atos E viviam sobre o domínio nazista, com poucas opções à disposição Eles simplesmente não queriam acreditar que era a verdade Mesmo quando expostos às informações necessárias No entanto, assim que evidências diretas como fotos, vídeos e relatos de sobreviventes Inundaram as notícias ao redor do mundo A maioria dos céticos finalmente aceitou a verdade Devido a isso, e a severidade com que os nazistas tratavam seu próprio povo Quando chegaram ao poder, algo relativamente único ocorreu na Alemanha Algo que raramente é mencionado nos livros de história O povo derrotado não se via como tal, nem enxergava os aliados como inimigos Pelo contrário, o público em geral, assim como os livros de história na Alemanha Via os aliados como libertadores do domínio nazista Na Alemanha, a destruição massiva no país e o alto custo humano da guerra Não são geralmente atribuídos às ações dos aliados Mas sim ao regime nazista Essa é uma situação única na história Em que as forças que venceram não são amplamente consideradas negativamente pelos derrotados Pelo contrário, a ocupação das cidades alemãs pelo exército aliado é vista como libertação À medida que avançamos para os dias atuais Podemos observar uma grande ênfase no sistema educacional alemão Em estudar a ascensão dos nazistas e as suas ações durante e após a guerra O sistema educacional alemão enfatiza o estudo dos nazistas para evitar a repetição dos eventos devastadores Os alunos aprendem sobre totalitarismo, ideologias raciais e visitam memoriais do holocausto No entanto, as batalhas de guerra recebem menos atenção devido ao medo de nacionalismo Os alemães enfrentam um sentimento de responsabilidade coletiva pelos eventos passados Mesmo que não tenham envolvimento direto nisso A exibição da bandeira alemã ainda é mal vista E a alta proporção de imigrantes afeta a identidade nacional Alguns questionam se os nazistas recebem muito foco Mas o processo de desnazificação na Alemanha foi considerado um sucesso Caso você queira saber na íntegra como os alemães ensinavam a Segunda Guerra Mundial nas escolas nos dias de hoje Tem um vídeo completinho no canal, link na descrição Para finalizar, a resposta internacional aos crimes de guerra da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto foi estabelecer o Tribunal Internacional de Nuremberg Três grandes potências durante a guerra Estados Unidos, União Soviética e a Grã-Bretanha Concordaram em punir os responsáveis Os julgamentos trouxeram os direitos humanos para o domínio da política global Redefiniram a moralidade em nível global E deram valor político ao conceito de crimes contra a humanidade Em que indivíduos e não governos eram responsabilizados por crimes de guerra Doze foram condenados à morte Dez foram enforcados Sete foram condenados a vários cumprimentos de prisão E três foram absolvidos Quatro organizações foram consideradas criminosas O Corpo da Liderança do Partido Nazista A SS A Gestapo E o SD Muitos acreditam que o extermínio de judeus durante o Holocausto Inspirou a adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos Pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948 Essa visão foi contestada por estudos históricos recentes Um estudo mostrou que o massacre nazista de judeus Não foi mencionado durante a redação da Declaração Universal das Nações Unidas Embora os envolvidos nas negociações Não hesitassem em citar muitos outros exemplos de violações nazistas dos direitos humanos Se você gostou do vídeo, considere apoiar o canal Toda quantia será muito bem-vinda A ideia desse projeto aqui no YouTube é trazer conteúdos que geralmente não são explorados aqui no Brasil Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal E ativar o sininho para não perder nenhuma novidade Se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua atenção E nos vemos em breve 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 E nos vemos em breve